Atenção, atenção nobres e toda a região, é hoje o grande dia, dia da inauguração da loja Jane Cosméticos na avenida principal do Jardim Petrópolis, em frente ao Mercado Almeida. Não perca esta grande inauguração da Jane Cosméticos, que está com muitas novidades para o cuidado diário das mulheres no dia a dia. Cobertura especial da MCC TV Web e do blog Pilão de Notícias.